Estamos a falar do Globo Soccer Awards, mas os golos podem também levar a outros prémios. Acredita que vamos voltar a ver um Cristiano Ronaldo na lista, novamente, dos finalistas do The Best, da Bola do Ouro, mantendo este rendimento, este nível? A gente sabe como os outros organismos funcionam. Obviamente, eu penso sempre, em primeiro lugar, no meu clube e na minha seleção. Os prémios é algo que vem depois de fazermos uma época boa, tanto clube ou seleção. Não penso muito nisso, para ser sincero, acho que as coisas acontecem naturais. Como disse bem, os 54 golos que fiz, pode haver muito aquela maneira de dizer que está na Arábia mais fácil, mas todos os profissionais de futebol sabem que é difícil marcar golos, tanto aqui como em Portugal, como em Espanha, em Itália. É difícil o golo, é golo. E, de certa forma, sinto-me ainda mais orgulhoso por ter batido o Haaland, o Mbappé e o Kane também. Incomodam o que falam da Arábia Saudita, como o campeonato com pouca visibilidade? Por exemplo, o vencedor do The Best, que é recente, o Lionel Messi, jogou o ano quase todo nos Estados Unidos, que também não tem visibilidade do futebol europeu. Incomodam essas comparações? Já estou habituado. Eu sei como funcionam esses organismos, mas, para ser sincero, não vi a entrega do The Best, mas deu polémica. Acho que, de certa forma, esses prémios estão a perder um pouco de credibilidade, na minha opinião. Temos que analisar a época inteira. Não é que eu deixo de dizer com o Messi, o Nobrecy, ou o Haaland, ou mesmo o próprio Mbappé. Eu, simplesmente, já não acredito mais nesses prémios. Não quero dizer que ganhem o Globo Soccer. Mas foi factos, foi números. Os números não enganam. Não podem tirar este troféu porque é uma realidade. Por isso, ainda deixa-me mais feliz. Porque sei que os números não enganam, os números são factos e deixa-me extremamente feliz. E deixem suporte, deixem suporte ao futebol e deixem suporte ao Almasar e ao Cristiano. Olá, amigos, como estão? Eu quero apresentar Pro Jersey Shop, a melhor página para que possam conseguir as camisetas de seus equipos favoritos, seus jogadores preferidos, tudo ao melhor preço, a melhor qualidade e a maior velocidade de entrega. E simplesmente entrar na página, colocar meu código de descuento que é Diego Futebol para ter um 10% off. O link está abaixo, assim que não te o perdas. O que você trabalha hoje possui logo? Legenda Adriana Zanotto